Dando sequência à série de vídeos sobre produção de shiitake, neste vídeo, Igor Strongelis vai nos apresentar o cultivo de cogumelos em blocos axênicos, toda a linha produtiva. Antes, porém, de irmos ao vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outros possíveis interessados na produção do cogumelo shiitake. Fala, turma do Canal Agra e Cultura de Ásia. Meu nome é Igor, eu sou produtor de cogumelos comestíveis, tanto o cultivo em blocos de shiitake quanto o cultivo de shiitake em toras de eucalipto. E aqui neste vídeo eu vou falar sobre a linha de produção, o giro de estoque dessa produção em específico, que é o cultivo de blocos axênicos. Antes disso, eu vou pedir para você, caso estes vídeos sejam interessantes, se você tenham curtido este tema, a gente só vai conseguir saber disso se você clicar neste like, se você se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder os próximos vídeos desta série. Então eu peço para você fazer isso, que é a única forma da gente saber se você curtiu o conteúdo, se você quer mais dele aqui presente. E eu estou aqui na sala de frutificação da nossa propriedade e eu vou falar tudo sobre esta linha de produção, como é que funciona desde o dia 1 até o dia que estes blocos têm que ser descartados ou então eles são reutilizados de alguma outra forma. Então bora lá. Como eu disse, esta daqui é a sala de frutificação, mas a linha de produção só passa cerca de uns 15, 30, no máximo 45 dias de toda a vida do bloco axênico aqui dentro desta sala. Na verdade, tem uma linha de produção bem maior e que eu vou falar para vocês, vou comentar desde o dia 1. Então este bloco daqui não é criado por mim, não é criado pelos produtores. Geralmente ele é feito por uma indústria. Ele é criado por essas indústrias porque é bem caro, na verdade, do produtor ter vários equipamentos que são cotados em dólar, enfim. Então o produtor de shiitake, na verdade, ele não produz esses blocos, ele compra. E isso daqui se difere por um preço de compra de unidade e por um preço de compra em lote, em volume. Então é a partir disso que traz a viabilidade e surge a viabilidade econômica de se produzir os cogumelos shiitake. Então o mercado se organizou dessa forma. Ele dividiu as indústrias e também os produtores. É lógico que isso não é pontual. Tem produtores que eu conheço que pensam em produzir os próprios blocos. Também tem indústrias que produzem alguns poucos cogumelos, mas isso daqui é a divisão do mercado e é assim que acontece, pelo menos na prática, aqui no sudeste do país. Então, seguindo, o bloco é produzido, ou seja, esse bloco de serragem, ele se torna um bloco de substrato depois que ele sai da autoclave nessa indústria. Então depois que ele sai da autoclave e é inoculado com o fungo que a gente quer produzir, no caso do shiitake, é o lentínula edodes. Então depois disso, ele fica lá na indústria ainda 30 a 40 dias. Isso daí varia para mais e para menos, é uma convenção do mercado. E isso porque antes desse período, a indústria não sabe se o bloco está contaminado ou não está contaminado de outro fungo competidor. É uma coisa bem frequente, o cultivo de cogumelos. Ele tem seus contaminantes, suas pragas e principalmente fungos que competem pelo substrato, que aqui no caso é a cirragem, é o eucalipto triturado. E esse bloco fica nessa propriedade da indústria cerca de uns 30 a 40 dias. Mas ok, compramos os blocos, os blocos saíram da propriedade e vieram até a nossa produção. Para onde que eles entram? Será que eles já vão para essa localidade? Como é que eles chegam aqui? Na verdade, os blocos chegam no estágio vegetativo, que é parcialmente colonizado. Aqui é um bloco que já está maturado completamente e que está até com alguns primórdios. Esses daqui são vários termos do cultivo, mas eles já estão até com vários cogumelos em surgimento. Então aqui, esse bloco hoje deve ser aberto para que a gente não perca a capacidade produtiva desse bloco, para que a gente não perca dinheiro. E essa primeira sala que recepta os cogumelos é a sala de maturação. Então aqui, aliás, na sala de maturação, os cogumelos ficam em torno de nove semanas. Isso a depender da propriedade, a depender do giro de estoque de cada produção. Aqui na propriedade a gente faz nove semanas, é sempre. E isso para facilitar o nosso giro de estoque, para facilitar quantos blocos são movimentados, a capacidade de cada localidade aqui na produção. Então é uma convenção da nossa propriedade. Então os blocos ficam nove semanas a uma temperatura constante de 22 graus Celsius, uma umidade relativa em torno de 60% a 80%, e além disso a gente também se atenta ao fotoperíodo. É interessante que os blocos tenham menos horas de luz nesse período de maturação. Esse período de maturação acontece não só a maturação do bloco, mas também acontece a corrida micelial, porque o bloco chegou parcialmente colonizado. Então a gente consegue ver nesse bloco que acabou de chegar, a gente consegue ver parte do substrato ainda sem os micélios presentes nele. Então a gente vê metade do bloco branco e metade do bloco preto, quase marrom, por causa dessa serragem que está úmida e sem o micélios, sem as rifas do cogumelo. Então o bloco fica nessa sala de maturação nove semanas, ele passou por esse processo de corrida micelial e aí ele passa por outro processo que também é visualmente identificável, que é a parte de casqueamento desse bloco. Quando ele volta a ficar marrom, só que é um marrom diferente, é um marrom do cogumelo, e isso daqui representa para a gente que é produtor a maturidade sexual desse fungo. Então a gente sabe que o bloco, depois que ele se torna casqueado por inteiro ou então parcialmente casqueado, uns 80% marrom, 20% branco, a gente sabe que esse bloco já está passível de produzir os cogumelos shiitake. E aí eles saem da maturação nessas nove semanas e vêm para um processo que é a indução à frutificação. Então os blocos passaram nove semanas lá na sala de maturação, vieram para o choque, vieram para a indução a essa frutificação, e esse choque é um estresse, a gente estressa o cogumelo com vários aspectos, tanto mecânico, climático, ou seja, temperatura, umidade gelativa, teor de CO2, a gente faz esse choque de ambientes e também dá algumas pancadas, vou até replicar aqui para vocês. O bloco está lá, está na dele, com sombra e água fresca, e a gente dá umas pancadinhas no bloco, em torno dele inteiro. Aqui a gente já fez isso com esse bloco, mas só mostrando parte desse processo. E aí esse bloco chega na sala de frutificação, que é essa sala onde eu estou. Mas essa sala daqui, ela só recebe os cogumelos por 15 dias a cada produção, a cada frutificação que a gente induz esses blocos. Então os blocos chegaram da indução, eles ficam aqui por cerca de 15 dias, e isso daqui é o suficiente para um bloco que não tinha cogumelo, ter esses pequenos cogumelinhos e surgir esse cogumelo, se tornar um cogumelo já aberto, com a lapela aberta. Então a gente vai colher todos os cogumelos nesse ponto de colheita, nesses pontos, que são com o chapéu aberto, e com isso a gente vai ter a maior produtividade, ou seja, o maior peso por semana de colheita, e também a gente vai ter uma maior classe desses cogumelos. Então é interessante ficar aqui sempre de olho, para que um cogumelo não passe desse ponto. Mas só voltando para a linha de produção, então aqui ele passa 15 dias, o bloco se desenvolve aqui, então tem o surgimento dos primórdios, que eu até quebrei um cogumelinho aqui, isso daqui é um primórdio que iria me surgir cogumelo. Então esse ponto de primórdio, até o ponto de colheita do cogumelo, ele surge, ele se desenvolve em torno de uns 15 até uns 18 dias dentro aqui dessa sala. Então depois disso, todos os blocos que forem colhidos aqui na produção, eles vão para a sala de descanso. Essa sala, ela tem uma característica de, é como se fosse um depósito dos blocos que não estão produzindo, mas esses blocos, eles estão descansando para produzirem de novo. Então esse ciclo de choque, indução, frutificação e descanso, ele é um looping que se repete. Depois da maturação ser feita uma vez, esse bloco pode produzir algumas vezes. Aqui na produção a gente tem um fluxo bem grande de duas colheitas, mas a gente pode ter três colheitas, até quatro colheitas. Só que o bloco perde produtividade, e se você tiver uma sala otimizada para poucos blocos, talvez seja interessante você focar numa alta produtividade desde as primeiras colheitas. Então é isso que a gente faz aqui. Então esse ciclo de descanso, frutificação de novo, descanso, frutificação, ele tem um espaçamento de tempo ideal. Então no descanso esse bloco fica umas três semanas, e aí aqui ele volta e fica mais duas semanas, e aí isso acontece, enfim. Desde o bloco entrar aqui na produção, até ele sair, ele ser descartado, seja por contaminação ou então por falta de produtividade, esse período inteiro deve ser uns quatro meses, um pouco mais do que isso. Um pouco mais é um pouco menos do que quatro meses. Então é um giro de estoque bem rápido, a gente tem uma linha de produção muito mais veloz do que o cultivo em toras, e é por isso que a gente tem também essa alternativa de produção aqui na propriedade. É interessante porque essa periodicidade da colheita é mais frequente, a gente tem aqui uma produção grande toda semana, a gente não depende do clima, a gente otimizou uma área que já era construída para isso, e a gente só precisou fazer alguns ajustes aqui nessa área. E o interessante dessa otimização, dessa adaptação ao ambiente urbano sem uso, com pequenas propriedades, é lógico que essa daqui é só uma parte dessa área toda, mas é aqui que a gente colhe os cogumelos, então aqui a gente consegue colher. Com oito metros quadrados, a gente colhe cerca de 40 quilos de estoque por semana, quando a gente está com uma produção alinhada, está com a alta produtividade, essa é a capacidade dessa sala de produtificação. Então por fim, a gente vai disponibilizar um e-book gratuito só para quem ficou até o fim desse vídeo. Então você vai no primeiro link aqui na descrição, a gente vai deixar um link do e-book gratuito, que é o cultivo de shiitake em blocos. Está bastante detalhado, é bem interessante que a gente desenvolveu com ilustrações, com espaçamento adequado, tem bastante informação técnica de uma forma boa de ler, então a gente vai deixar, vai disponibilizar aqui embaixo, para você poder baixar e ter esse conteúdo aí na sua mão, caso alguém te pergunte ou até você mesmo precise. Para mais conteúdos como esse, você curtiu o empreendimento com cogumelos comestíveis, acha que faz sentido aprender um pouco mais sobre isso? A gente está inaugurando um canal no YouTube, já está com alguns vídeos, visitas técnicas, então eu vou te convidar para ir lá e se inscrever no canal O Fundo de Cultura. Vou ver se eu deixo no segundo link aqui embaixo, da descrição, vai lá e eu vou te receber com alguns vídeos, com outros conteúdos gratuitos, voltados para o tema de cada um daqueles vídeos, vai lá, que eu estou te esperando lá. Então eu vou me despedindo, se você não viu os outros vídeos da série sobre o cultivo de cogumelos aqui do canal Agricultura de Ásia, eu te convido a vê-los e é isso. Até mais, até os próximos vídeos, turma. Valeu!